Mais um EnchurchCast, um papo pra deixar de papo e começar a agir. Olha, você já pega aí, se inscreva, já compartilha com o pastor, líder de jovem, líder de ensino, a gente vai ter um papo incrível hoje com o Ken Pedro. Pois é gente, hoje o nosso papo tá fora da curva aqui por várias razões e assim, eu tô muito feliz de receber aqui porque, além de ser um cliente da Enchurch, é um amigo de longa data que a gente tem caminhado junto e eu tenho muita alegria de estar recebendo aqui hoje. Bispo André Rangel, deixa eu fazer a intro aqui, olha. Filho do Bispo Jorcelino, tem pastoreado a igreja de Jacarepaguá há mais de 20 anos. Nos últimos quatro anos vem cumprindo o papel de Bispo da Nova Vida Família da Fé. Marido da Rafaela, pai do Davi, da Rebeca, ele é formado em publicidade e propaganda e foi uma das primeiras coisas que atraiu a gente nas nossas conversas, porque eu não sei se vocês sabem, mas tanto eu quanto o Cisne também somos publicitários. Então eu lembro que isso foi algo que sempre conectou a gente ali desde o início. Baterista, né? Ah, esse eu lembro bem. E a sua missão sempre foi levar as pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Bispo André Rangel, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Eu que agradeço demais, é uma honra muito grande. Primeiro realmente pela amizade, tenho um carinho imenso por vocês, pelo que vocês fazem. E me sinto muito honrado de estar aqui com um propósito tão maravilhoso, que é a cerveza e igreja. Olha, gente, eu acho que na verdade a gente tinha que fazer uma série de quem começou com a gente, né? Porque o bispo não era bispo, era o pastor, né? A gente não era em church. É, a gente não era em church. Era em radar. Era em radar e ele comprou lá. A gente acreditou um no outro lá atrás. Lá atrás, muito tempo atrás. É verdade. E, nossa, o que eu tenho falado é o quanto que de verdade essa conexão foi verdadeira. Andamos juntos por longas datas até hoje. E antes até de começar aqui, eu comecei falando que eu falo muito de vocês, da Nova Vida, do seu pastoreio, do estilo da Nova Vida em Campinho. Nova Vida Campinho ou Jacarepaguá? De um lado do endereço é Campinho, do outro é Jacarepaguá. A gente gosta mais do lado. É Nova Vida, Família da Fé, Jacarepaguá. Jacarepaguá. Conseguir aí conhecer, é assim que tá na... É mais chique o Jacarepaguá. De um lado é Campinho, do outro é Praça Seca, a gente fica no Jacarepaguá. Mas, gente, olha só. Eu falo muito, inclusive, em palestra e conversando com pastores. Eu cito muito a igreja do bispo porque nos impactou muito. O papo aqui que eu quero falar é sobre cultura e sobre ensino. Isso me impactou muito porque eu tava lembrando aqui, a primeira vez que a gente foi, ainda como em radar, né? Que a gente era um guia ali. Depois a gente explica sobre isso aí, né? Pra encurtar. Mas, quando a gente começou lá, o bispo sempre abraçou muito a gente, a gente fazia ações lá na igreja. Eu lembro uma vez que a gente ia fazer uma ação lá na igreja, era à noite, e a gente falou, olha, bispo, poxa, tem uma... Pastor na época, né? É. Pastor, a gente vai chegar mais cedo porque senão vai pegar um trânsito e tal. E como a gente ficar trabalhando ali? Não, claro, não sei o que, pode ir lá. E aí, olha, fulano vai receber vocês. E, dito e feito, chegamos lá, já tinha o fulano pra receber, abriu o portão, olha aqui, super atencioso. E aí, eu lembro que ele falou, olha, você quer um cafezinho? O Pedro, claro, não, pô. O Pedro, né? Sempre o Pedro, né? O Pedro, né? Você não nega um café. E aí, o Pedro, não, pô, não vai dar trabalho? Então, tá bom. Pô, se conseguir, não, não dá trabalho, não. Ok. Entramos lá pra poder tirar umas cópias, né, de um material que a gente estava. Quando voltamos, cara, a gente se assustou. Porque o tal do cafezinho que você espera é um cafezinho desse aqui, né? Inclusive, a gente tinha que ter feito o cafezinho deles, né? Tinha que ter feito o deles, né? Tinha que ter mudado o padrão aqui mesmo, né? Rapaz, quando eu cheguei, o tal do cafezinho, que era, poxa, numa tarde, a gente chega meio que de surpresa. Cara, o cafezinho, olha... Parece que você estava em Minas, né? É, é isso mesmo. Gente, é pra invejar até umas cinco estrelas, cara. Assim, foi... É isso. Eu tirei foto, lembro que eu tirei foto. Não, para, 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 para aí. Eu tirei foto, eu fiquei mandando pro monte de pastor. Falei, gente, olha só. Gente, tinha bolo, tinha biscoito, tinha coisa feita na hora. O pessoal foi pra cozinha fazer, não sei o que. Gente, tava... Foi realmente... O ovo mexido. Não, meu Deus, foi... Foi, mas gente, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Até descobrir, então, que a cultura da nova vida em Jacarapaguá é essa. É... Essa recepção não aconteceu só com a gente. Acontece com a igreja toda, os membros da igreja. Eles fazem lá no domingo o café da manhã no início. E tem uma cultura muito forte. Vou falar rapidamente aqui pra gente começar só pra abrir o que... Foi o meu sentimento, porque eu visitei, e aí eu, na verdade, eu até brinquei durante muito tempo. O bispo Francisco Sábio, eu falei, ó, bispo, lá é minha vice-igreja, tá? Então, ou seja, eu ficava... De manhã, à noite eu ia lá, eu gosto muito, de verdade, né? Então, assim... Se eu soubesse, eu tinha conversado com ele sobre esse passo. De vez em quando eu encontro com o bispo Francisco, eu podia ter negociado. E aí, o que me chamou atenção foi esse abraço, a cultura muito forte do quê? Você que é pastor aí, vamos conversar sobre isso. Mas o que acontece lá na igreja dele? Primeiro, já de cara, você se sente muito abraçado pela cultura da recepção, tá? E que não é só aquela questão, nada contra a plaquinha, acho que tudo ajuda. Mas, assim, você se sente... As pessoas olham pra você e você abraçado de uma forma muito diferente. Então, até faço o convite por ele. Visite a igreja lá no Campinho, né? Pra entender o que eles fazem lá. E aí, você tem... Eles conseguem algo incrível lá que eu percebi, que é o quê? Eles fazem o EBD, o ensino, antes do culto. Só que é meio que... Ele quase que compila junto com o culto. Porque o pessoal chega mais cedo pra poder ouvir palavra, ensinamento da EBD. E depois continua pro culto. Só que, assim, na prática, meio que se nivela. O que eu percebi foi... Cara, o pessoal tem um culto... E todo mundo chega cedo. A Bíblia na mão, chegando cedo, pra poder ouvir o ensinamento. Depois vai pra um culto. E o culto, assim, super... Super light, sabe? Super leve. Várias coisas que você faz lá. Uma coisa que me chamou atenção, tava também relembrando aqui. Que é o momento, por exemplo, de dízimos e ofertas. Gente, não tem... Não sei se ainda é assim, mas... Não tinha nenhuma pregação sobre dízimos e ofertas. Também nada contra pregação sobre dízimos e ofertas. Só que, assim... É algo leve demais, principalmente pra quem tá visitando. Porque ele falava o seguinte... Olha, gente, e chegou o momento de honrarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. A igreja inteira começava a bater palma. O pessoal que tá visitando, fala... Meu Deus do céu, né? Porque, assim, eu tava começando com ele falando... Gente, aquele pessoal que fica preso ali... Ah, vai falar de dinheiro, não sei o quê. Ele fica constrangido por quê? Primeiro que o pastor só falou que vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E a igreja inteira bate palma. Então ele fala... Caramba, tá todo mundo concordando aqui. Só eu que sou contra. Já constrange dessa forma, né? E aí vai, gente... Olha, com a pregação super leve... Eu acho... Algo que me chamou atenção também foi que você desce, né? Do altar ali, né? Do gúlpito. Pra poder receber as ofertas em mão, né? Você vai apertando a mão ali e tudo. Desce os pastores. Eu achei incrível também. Sempre... Isso traz uma aproximação incrível, né? E você tem a resposta da igreja. É uma igreja que... Gente, pra finalizar e você começar a comentar como é que você consegue isso. Se foi intencional, se foi algo, né? Passa pra gente essa fórmula aí, né? Por que acontece? Gente, o que acontece na prática é o quê? Creio que é uma igreja que tem palavra como ensinamento. E a cultura é o seguinte. O pessoal vai de manhã e o mesmo público ou parte, assim... Mas eu vi muita gente. Vai de noite também. Acho que são palavras distintas, né? De manhã e de noite. Mas o pessoal vai de manhã e naturalmente. Não é aquele... Ó, gente! Se você faltar à noite... Olha, você não vai ser líder de cela. Gente, todo mundo volta à noite numa cultura muito forte, muito leve. Maravilhoso, gente. Então, assim... Como a gente vê que as igrejas hoje se preocupam muito, você vê o problema da igreja hoje é essa. É como a gente cria essa continuação. A gente alcança pessoas, mas precisa cuidar, capacitar, discipular, né? E falo muito em cultura hoje também. Poxa, mas como é que eu gero uma cultura pra poder ficar aquele peso nas pessoas? Você tem que fazer um curso, você tem que vir, você é líder de cela, mas se você não faz tal coisa, você perde a liderança, né? Isso acaba indo pra algo mais... Não do exemplo, mas mais pra essa coisa... Impositiva. É, impositiva. E acaba não gerando uma cultura ou uma cultura muito do medo, né? Enfim, falei demais, contei a história toda aqui, mas pra poder o pessoal entender um pouco do que eu vivi lá e um pouquinho da sua igreja. E aí, qual é a fórmula? Como é que começou tudo isso? A pergunta é de Gil, né? É interessante, assim, ouvir dos lábios de vocês, né? Porque vocês têm bastante experiência com igrejas. Vocês já visitaram e participaram. Eu não, o meu universo é muito pequenininho nesse sentido. E é sempre me impressiona, porque eu acho que todo mundo tem a impressão de que tá todo mundo fazendo igual a gente faz, né? As igrejas devem ter essa impressão de que igreja é daquele jeito. Então, uma boa parte do que você tá falando é meramente o que a gente aprendeu a vida inteira, na nova vida. A gente... essa é a nossa escola. Mas sim, existem algumas questões intencionais. O descer do público pra cumprimentar as pessoas no momento de ofertas, eu lembro desde criança ver isso acontecendo. E eu nunca vi outra igreja não fazendo, assim, até começar a visitá-los. Mas, então, já era parte da cultura. E a gente nunca perguntou por quê que faz ou não faz. E essa... a gente tava até falando aqui, né? A gente tem certas tradições que a gente não vai ver qual é a base. Mas o fato disso ter impactado você e outras pessoas, eu já ouvi outras pessoas falando que eu achava isso muito bonito. Porque era uma aproximação do pastor com os membros. A gente cumprimentava, Deus te abençoe. Eu lembro de uma pessoa falar que ficou maravilhada porque eu tinha uma época que eu tinha só mais um pastor na igreja. Hoje nós somos um grupo maior. E eu pegava o meu envelope, dava pra ele, ele pegava o dele, dava pra mim, a gente se cumprimentava. Como quem diz assim, a gente tá honrando a Deus, né? Servindo aqui um ao outro também. E aquilo impactava. Quando a gente vê que algo tem um resultado positivo, por que não vê aquilo ali na permanecer e aprimorar o que a gente já tá fazendo? Mas a igreja consegue sobreviver sem essas coisas. Mas a gente só tá tentando descobrir realmente qual é a melhor maneira de trazer esse impacto que você tá falando. Muito do que eu aprendi não é mérito meu. Aliás, quase tudo, quase 100% não tem nenhum grau de mérito. Eu vi outras pessoas fazendo. A gente tem ótimas referências hoje, tanto no Brasil quanto fora, né? Eu falo pra alguns pastores que é muito legal se você aprender inglês. Eu tenho uma facilidade no inglês porque fiz aquele cursinho lá atrás, quando criança. Morei um tempo lá nos Estados Unidos, então tem uma certa fluência. E eu recomendo que os pastores, e eu sei que é um desafio pra muitos, muitos, né? Aprender a língua inglesa por causa, esse principal exemplo, do tamanho da biblioteca que você ganha na internet hoje, né? Tudo que você quer, assim, parece que você consegue encontrar. Embora hoje, graças a Deus, até a inteligência artificial tá facilitando aí as traduções, que é muito interessante. Mas eu peguei muita coisa de igrejas também lá de fora, seja dos Estados Unidos, da Europa ou outros lugares, que começaram a mostrar algumas práticas que pareciam ser eficazes. Então, a gente não via isso acontecendo aqui e perguntava, será que funciona? Será que dá pra adequar a realidade brasileira? Eu lembro quando o Rick Warren veio no Brasil, no Rio Centro, acho que foi 2001. Eu era recém-ordenado ao Ministério Pastoral, e eu lembro, só tinha fera lá. Todo mundo que tava sentado ali, eu vi todos os pastores que você puder imaginar, famosos, estavam lá sentados ouvindo o cara. E eu lembro de ouvir muitos pastores falando assim, não, isso aí funciona só nos Estados Unidos, não vai funcionar no Brasil. E eu gosto de mencionar, por exemplo, o pastor Carlito Paes, na igreja da cidade, que é uma referência pra mim, uma pessoa muito especial na minha vida. E eu entendo que ele pensou assim, não, isso é perfeitamente adequável aqui no Brasil. E a igreja dele, não apenas por isso, mas se apropriou também daqueles ideias e pensamentos da igreja com propósito. E dali só. Então, eu... Começou dali, né? Pois é. Então, eu acredito demais nessas boas referências. E quase tudo que você tá falando que a gente faz não é ideia nossa. Ou a gente pegou de outro, né? Ou então a gente foi descobrindo à medida que caminhava que aquilo ali funcionava. Mas eu amo o que você tá falando. É exatamente isso. É cultura. E hoje em dia, o que tem mais me impressionado é porque... Se eu dissesse pra você que foi intencional, não ia ser verdade. Eu não sabia o que ia acontecer. A minha escola, na igreja, é que você convida as pessoas pra cultura. Mas se elas vão adequar, se elas vão participar, é outra história. Então, era isso que eu esperava que fosse acontecer, né? Vinte anos atrás. Eu começo, eu falo, eu acredito nisso. Não, nós não vamos deixar isso aqui. Não, não. Ótima ideia, vamos guardar, mas não vamos trabalhar nisso agora. O nosso foco é esse. O que a gente tava fazendo? Estabelecendo... Não sabia disso, mas a gente tava estabelecendo cultura. E hoje, vinte anos depois, alguns anos atrás, eu comecei a ver isso de uma maneira completamente nova. As pessoas da igreja, de uma forma geral, realmente absorveram e abraçaram. Então, o negócio que você falou do café da manhã, caprichado lá pra você, das duas, uma. Ou a gente queria aparecer pra você. É uma possibilidade. Ou então, realmente, a turma tava absorvendo. Tipo assim, se a gente vai receber, a gente vai receber da melhor maneira possível. E a gente fala muito sobre isso. De sermos exagerados no acolhimento. A gente, todo domingo, a gente tem uma frase que eu falo pra liderança. Quem você vai impressionar hoje? Porque a gente precisa impressionar, não por nós mesmos, né? Mas pelo que a igreja tá oferecendo, pelo que Jesus representa pra nós. Então, sempre foi o nosso foco. E não tem... A gente acredita demais em avaliar, em avaliação. Então, praticamente toda semana, toda semana, a gente senta e vê tudo que tá errado, que precisa ser acertado. Tudo que tá bom e pode ficar melhor. Então, eu acho que é só uma coisa que a gente, mais uma vez, acho que todo mundo tá fazendo. Acho que é simples e qualquer igreja pode fazer. Mas a gente tem tentado fazer. É o nosso papel. Mas, antes disso tudo, eu não tô querendo ser espiritual, mas a graça de Deus tá por trás disso tudo. É Deus que tem nos inspirado. É a mensagem simples do evangelho que tem sido a nossa base. A gente não negocia isso. Nunca. Eu não lembro de nenhum momento onde a gente cedeu a simplesmente um modismo. Porque todo mundo tá fazendo, as igrejas tão fazendo, a gente tem que fazer também. A gente se manteve ali o mais fiel que a gente pôde ao que Deus nos deu, mas sempre deixando espaço pra uma mente aberta. Por que que tá sendo novo? Por que que tá sendo oferecido? Inclusive, vocês são um ótimo exemplo disso, né? A questão da tecnologia, como ela chega pra gente, a gente não diz não. A gente observa, ouve, sabe que aquilo só é uma plataforma pra ajudar. Então, claro que a gente vai abraçar. A gente não vai dizer não pra isso. Mas, pra muita coisa, a gente tem que dizer não. Pra permanecer fiel, né? Muito legal que você tocou nesse ponto, porque eu tava com uma pergunta aqui. Enquanto você falava, eu tava... Já esqueceu dela? Não, não. Eu preciso perguntar isso. E é exatamente esse ponto. Porque você trouxe aqui uma primeira fala, que foi... Eu desço do púlpito, a gente faz isso enquanto pastores, recebe... Porque eu vi meu pai fazendo. Isso aí. Então, é a questão da tradição ali, de alguma forma, acompanhando. E talvez de maneira natural. Sabe que existe um impacto, mas talvez não tenha parado pra se perguntar o porquê. Ou buscar ser intencional exatamente nessa questão. E, então, a gente entende que tem um quê da tradição. E que tradição é importante. Sim, algumas são. Algumas são, exato. E, ao mesmo tempo, você... Primeiro que você falou, poxa, eu falo inglês, eu busco referências. Eu vi o Rick Warren, eu vejo o Carlito Paz. Eu replico. Você falou muito do que eu faço. É o que eu vejo acontecendo em outros lugares. A gente entende que é legal e traz pro nosso dia a dia, ali, enquanto igreja. E a gente tá falando aqui, basicamente, desse podcast, a gente fala com pastores e líderes. É o foco desse podcast. Então, a gente entende que a gente fala com muitos tipos de igreja. E tem igrejas que são mais tradicionais. Até que ponto, né? E você falou isso aqui, mas eu queria só aprofundar um pouco mais isso. Até que ponto você acredita que a tradição é algo bom e em que momento ela passa a ser algo ruim? Assim, do ponto de vista de, talvez, impedir a igreja de avançar ou de entender um novo momento ou de experimentar algo novo, como você colocou muita gente lá atrás, viu o Rick Warren e falou Ah, isso aqui não funciona aqui. Não vai dar certo. Talvez, ah, por que não? Porque no Brasil é diferente. E o pastor Carlito foi e, cara, não, isso aqui funciona. E hoje a gente sabe o que é a igreja da cidade, o que é a Rede Espírito, o que é tudo que ele tem sido e tem influenciado pra igreja, não só brasileira, porque hoje a Rede Espírito tá no mundo inteiro. A gente tem amigos lá e a gente vai tá agora lá com o pessoal agora em setembro, lá no evento que vai ter lá no GKPN, enfim. E a gente vê essa influência muito positiva, ajudando muitas igrejas ali a avançarem. Mas, por isso, né, talvez, parou e pensou e, caramba, se eu mudar um pouquinho a forma de pensar, de fazer... Então, até que ponto você entende que é positivo ou é nocivo mexer em tradição ou nessa dinâmica dele? Acho que tudo depende, realmente, de qual o valor que a tradição tem pro pastor, né? A gente pode ser, assim, uma nova geração de pastores. Eu já tô velho, mas, em algum momento, eu fui mais novo e, mais ou menos, tava lá como uma das pessoas que tava tentando quebrar alguns paradigmas. Alguém pode interpretar, ah, ele é contrário às tradições. Não. Eu não tenho... Pelo contrário, a gente não consegue nem escapar. A gente vai ter tradição. Tem um monte de coisa que a gente faz na igreja por tradição. Não tem como escapar disso. A minha crise é quando tradição ocupa um lugar que não deveria ocupar. E, às vezes, eu tô até criticado por falar isso. Mas eu acho que é importante. Porque eu tô apontando pra o que Jesus falava. E isso é que é maravilhoso. Eu tenho ele como base. Eu não posso ir contra o que ele falou. Jesus não era avesso às tradições. Até porque ele sabia que faz parte da vida você manter tradições. Tem coisas que seus pais faziam que eram tão boas que eu tenho que dar continuidade. Mas ele faz uma crítica muito dura aos fariseus que colocaram a tradição acima da palavra. Ele fala lá, olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com lábios, mas o coração tá longe. E aí ele fala, em vão, me adoro. Ensinando coisas que são só humanas. Isso é muito de hoje. Existe muita liderança que não para pra pensar. Hoje eu tava vendo algumas coisas em vídeo muito interessantes sobre isso. que fala assim, a força que a religião e a tradição tem é absurda nas pessoas. E pode se tornar maior do que o que Deus estabeleceu. Então, o convite de Jesus no final da história é um mandamento só. Ame como eu amei. Trate as pessoas, perdoe, sirva. Como vocês viram fazendo com vocês. As outras coisas vão fluir a partir daí. E a gente pega um monte de outras coisas e coloca quase que em igualdade com esse mandamento de Jesus. Inclusive tradições. O perigo é justamente as igrejas que estão abraçando de tal maneira uma tradição. Mais uma vez, vamos voltar aqui ao negócio do receber a oferta. A gente se pergunta, por que a gente faz isso? Eu convido a igreja o tempo todo a fazer perguntas. Eu convido a liderança. Por que a gente faz o que a gente faz? E eu convido as pessoas. Por que você acredita no que você acredita? Qual é a base que você tem? Se você não encontrar uma base muito forte, você tem que repensar a sua crença. Isso tem um monte de ilustrações. Por que você acredita no que você acredita? Porque meus pais me ensinaram assim. Porque os avós ensinaram a eles e seja o que for. Em geral é assim. E a força é muito grande. A gente nasce e em pouco tempo a gente é apresentado à religião. Dentre outras coisas. E a gente pensa que aquele ali é o modelo. É a maneira de ser. E não pergunta mais, não questiona mais. É como minha mãe fez. Como minha avó fez. É como eu acredito. Então, pois é. E isso tem um valor? Tem. Mas pode ser nocivo quando fica acima do que Jesus ordenou a gente a fazer. Então, o que eu gosto muito de dizer para a igreja é que o que Jesus parece que nos ensina ali, cada vez fica mais claro, pessoas são mais importantes do que a religião. Pessoas são mais importantes do que a tradição. Pessoas são mais importantes do que até as doutrinas e os dogmas. Agora, isso mexe muito com as pessoas. Dói muito em alguns pastores e lideranças, porque a força da religião e da tradição é muito forte. Então, a grande pergunta é essa. O que é a sua tradição? Qual o lugar que ela ocupa para você? Qual é o grande perigo da tradição? A igreja morrer. Porque acreditou que era mais importante do que a mensagem de salvação. E, mais uma vez, nenhum pastor faz isso porque quer. Ninguém faz isso pensando assim, eu quero mesmo que a igreja morra, mas eu não abro mão da minha teologia pessoal, não abro mão das minhas tradições. Não, claro que não. Ele quer ver a igreja funcionando, só que dos moldes que ele idealizou. E nem sempre vai ser. A dor, às vezes, da sucessão, de deixar outros irem à frente, está aí também. Eu me lembrei muito de duas histórias aqui. Primeiro, uma história que eu aprendi na minha igreja. Até dentro de um ambiente muito mais de autoconhecimento, etc. De entender o porquê que eu, muitas vezes, faço as coisas. E me contaram a história de uma família que estava indo para a cozinha. E aí, na hora de fazer, iam preparar um peixe. Era uma tradição da família, preparar o peixe. E aí, na hora que eles foram lá preparar o peixe, a filha foi lá e cortou o rabo e cortou a cabeça do peixe. Tirou as duas partes para fazer o meio. E ela perguntou, mãe, mas por que a gente faz assim? Aí a mãe virou e falou, não, é a receita. Mas por que a gente tira a cabeça e o rabo do peixe? Ah, não sei, vou perguntar para a tua avó. E aí foi perguntar para a avó. Falei, avó, por que a gente corta o rabo e a cabeça do peixe? Não, minha filha, sabe o que é? É que lá em casa, a mamãe, quer dizer, a bisavó, a mamãe tinha uma panela que não cabia o peixe todo. Então a gente tinha que cortar o rabo e a cabeça para o peixe caber dentro da panela. Então as pessoas, elas cortavam e aquela receita passou de geração em geração tirando o rabo e a cabeça. Não é porque o rabo e a cabeça não podia comer ou era ruim. Simplesmente porque o peixe lá no início não cabia na panela. E a gente tem hoje muito peixe sem rabo e cabeça. Sem rabo e cabeça e por que? Que ninguém sabe explicar o motivo. E é muito interessante, a gente estava, até saiu um podcast agora que saiu há pouco tempo e eu estava falando sobre esse tema e eu vou repetir aqui porque eu acho que é relevante para quem está escutando e de repente não ouviu. Mas uma reflexão que a gente estava fazendo é que toda inovação, ou melhor, toda tradição um dia foi uma inovação. Um dia alguém parou e pensou, poxa, se eu descer e apertar a mão de todo mundo, cara, isso vai fazer a gente ser mais próximo. Isso foi tão legal que permaneceu e continua fazendo sentido. Mas tem coisas que lá atrás faziam sentido e que talvez hoje não façam mais. E aí eu dei o exemplo de uma igreja lá nos Estados Unidos que viveu um grande crescimento, ela saiu, já era uma igreja relevante, grande, tinha quase 3 mil membros aproximadamente e hoje tem 30 mil membros. E o caso deles é muito legal e é muito interessante porque eles tinham uma... Highlands, não? É a... Oh, meu Deus, eu me esqueci. Só porque eu achei que fosse uma... É, talvez seja, talvez seja. Eu me esqueci agora que é o caso da... Não, é a do... Dino Rizzo? Highlands é do Dino Rizzo, não é a Highlands não, é a... Me fugiu o nome aqui agora. Depois, se eu lembrar, a gente coloca na edição aqui, bota o... É, porque é um case muito famoso também. É. É o livro lá, como é que é o nome do livro dele? É sobre voluntariado também, não é? Revolução é voluntariado? Não, também não sei. Bom... A gente vai ficar aqui com a memória desse jeito. Todo mundo ficando com idade aqui. É bom que tá todo mundo lá pensando, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Pronto, bota os comentários aí. Mas o que eu achei interessante é que... Qual era o ponto? O ponto é que eles tinham uma escola bíblica dominical que não tava funcionando. Era uma igreja de mais 3 mil membros e eles tinham menos de 10% participando da EBD. E a EBD não podia acontecer nem na igreja porque eles faziam salas separadas e eles tinham que, então, alugar um prédio que era distante da igreja. E por que o prédio era distante da igreja? Eles precisaram ter ônibus pra poder levar as pessoas da igreja pra lá. E aí eles reservavam ônibus pra levar um custo imenso e 10% da igreja tava usando. E aí eles pararam e falaram vamos tirar a EBD. Quando o pastor propôs isso pro conselho assim, só faltava expulsar o pastor da igreja. Mas como que a gente vai terminar com a EBD? Porque isso é uma loucura. Não, porque isso é tradição. Enfim. E aí eles conseguiram convencer, explicar e tiraram a EBD e começaram com outras iniciativas de ensino. porque o que que tá por trás, no caso dessa igreja do que era a EBD? Ensinar a palavra. Que as pessoas se consolidassem ali e aprendessem mais, então, a palavra. E eles criaram, então, outros movimentos pra que isso acontecesse. Cara, e a igreja explodiu, cresceu e todo mundo se envolveu e etc. E eu acho muito interessante porque é isso, né? Um dia ela traz alguém e fala poxa, esse modelo pode funcionar. E talvez funcione pra alguns e não funcione pra outros. Eu acho que essa reflexão que vocês fazem ela é muito relevante. e pra quem tá escutando a gente eu acho que é isso. Você tem feito essa reflexão no teu ministério? Será que tudo que você faz hoje funciona como você imagina? Ou você tá só replicando o modelo porque você aprendeu a ser igreja dessa forma, né? Eu falo muito isso. Quando eu me converti não tinha internet da maneira que tem hoje. Não tinha smartphone, né? Não tinha celular. Não, na verdade, quando eu me converti já tinha celular. Quando eu era criança não, mas enfim. Hoje a gente tem esse bombardeio de informação e de conectividade o tempo inteiro, né? A gente passa nove horas por dia online e a dinâmica de absorver conteúdo e etc. mudou. Então, consequentemente, a maneira de ser igreja da mensagem ser propagada tá evoluindo. O quanto que a gente entende isso hoje de alguma forma consegue se adequar, né? Eu acho que essa é uma reflexão legal pra gente ir fazendo também. É que nesse caso é onde, de fato, você falou, né? Onde a tradição acaba de alguma forma atrapalhando. Você tem a tradição, por exemplo, de levar mensagem entre quatro paredes ali, né? Aí no momento onde uma cultura ou as ferramentas ou as possibilidades aumentam pra você falar pro mundo todo. e aí você tá lá com a cultura não, eu não vou ah, o que é o YouTube, né? Enfim. Eu acho que vocês aqui então viveram isso de uma maneira muito intensa por causa da pandemia, né? Sim. Eu lembro de ver uma imagem muito interessante daqueles memes de uma rodovia americana com uma placa onde um carro faz uma curva bem é só uma foto, né? Bem assim, correndo, correndo não, como é que fala? bem abrupta pra saída que o motorista esqueceu que tinha que sair aí tem a foto do carro derrapando pra sair. Aí eles colocaram na placa assim os pastores que acreditavam muitos acreditavam que internet não era um lugar pra igreja que coisa nenhuma de culto online aí vem a pandemia a curva bem abrupta pra igreja online porque ficamos sem opção e é muito interessante na nossa história a gente vinha fazendo uma os cultos online já há muitos anos da pandemia então pra gente esse momento foi um pouco mais tranquilo do que pra muitos pastores que eu conheço e a gente pôde ajudar outras igrejas nesse sentido também o que foi maravilhoso nesse aspecto mas quando o Pedro menciona aqui de uma igreja que muda completamente a sua filosofia sobre uma programação que é a EBD Escola Bíblica Dominical não é fácil é uma dor pra muita gente e o crescimento avassolador que a igreja teve depois também teve um custo de algumas pessoas que foram embora porque a tradição é a coisa mais importante pra elas o grande problema é que as vezes o líder pensa assim eu não quero perder essas pessoas são 20 pessoas muito importantes eu vou ter duas mil mas essas 20 estão tão importantes então ele não toma essa decisão eu lembro eu conheço muitas pessoas e agora eu vou ofender alguém com certeza não tem como evitar e que diz assim eu gosto de igreja pequenininha eu não sei o que está por trás desse discurso e claro o que mais a gente tem é igrejas pequenas mas quando essa pessoa fala isso em geral ela fala não quero que cresça eu quero ficar com o meu grupinho aqui eu falo uma frase que eu já ouvi de outra pessoa que eu considero muito forte mas muito importante se você gosta da igreja pequena e não quer que ela cresça você não está interessado no destino espiritual das pessoas salvar vidas alcançar pessoas pra Jesus é muito mais importante do que a minha experiência eclesiástica precisa ser um foco muito maior nada contra pelo contrário graças a Deus pelas igrejas pequenas graças a Deus mas elas não podem pensar isso é o que a gente quer montamos o nosso grupo montamos o nosso clube somos mais parecidos uns com os outros não vamos ter muitos problemas e sempre tem daqui a pouco está um pegando no pé do outro não tem como evitar mas o foco deveria ser o que Jesus revela que Deus tem o pai lá do filho pródigo olhando pra estrada o tempo todo tem gente perdida que precisa ser trazida de volta pro seu familiar deveria ser bom gente o livro é Servolution tá Servolution obrigado é bom eu vou tentar juntar tudo que a gente falou aqui é pra gente continuar numa trilha como a ideia que é auxiliar ali a igreja também né a conhecer sobre igrejas que estão fazendo algo diferente que tem de alguma forma respondido alguma dor algum problema a gente falou lá sobre essa questão então do acolhimento né a gente falou sobre ensino a gente falou aqui sobre tecnologia vou tentar juntar tudo isso numa trilha pra poder ver como então a tecnologia também pode ajudar tanto no acolhimento quanto no ensino mas nessa trilha ainda acho que eu vou você falou muito sobre a questão do do acolhimento a gente falou sobre também tradição talvez atrapalhando em toda essa questão ou não né ou ajudando né e agora só pra o relato que eu fiz lá da sua igreja né que é uma igreja então que acolhe mas é uma igreja também que tem uma cultura de ensino com o pessoal indo lá de manhã de do EBD como é que você como é que você faz o que você tem tido de resultado em resposta da igreja né dito que um dos maiores problemas da igreja hoje é justamente isso né a falta de do ensinamento falta da palavra acaba criando cristãos vazios no sentido de que qualquer espirro afasta o cara da igreja porque você não tem uma base isso é o problema a gente vai falar porque a gente ganha mas não tem uma evasão muito grande na prática é falta de palavra então assim como tem acontecido na sua igreja por exemplo você percebe uma evasão pequena devido a essa cultura de ensino como é que você faz e o que você tem de resultado lá eu acho que a gente nunca para de aprender a como fazer isso a gente não conseguiu ainda chegar numa solução tão perfeita onde a porta dos fundos ficou mais apertada lá o pessoal sai menos da igreja na verdade a evasão sempre teve a gente não consegue necessariamente evitar isso mas maturidade com certeza está acontecendo e é o nosso foco o Pedrão até começou aqui falando que o objetivo sempre foi esse é o nosso na verdade a nossa declaração missionária da igreja qual é a nossa declaração de propósito como diz o Rick Warren nós existimos para que nossa missão é levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus a gente conseguiu mais ou menos juntar nessa frase o que na verdade pode ser expandido levar pessoas é a nossa responsabilidade ser influência na vida de outra pessoa a um relacionamento a não uma religião não apenas uma postura de seguir regras mas de realmente viver num ambiente familiar que Deus nos convida que Ele é Pai nós somos filhos com Deus cada vez mais profundo levar pessoas a uma profundidade maior por quê? porque todo mundo conhece alguém no nível você conhece o Sidney no nível muito alto que vocês estão juntos todo dia você conhece sua esposa no nível muito mais íntimo você conhece a mim no outro nível você conhece pessoas que estão na rua e outras então existem níveis de você conhecer e crescer naquele relacionamento uma pessoa que não é crente o primeiro passo que a gente quer que ela dê é crescer no relacionamento com Deus que é conhecê-lo o profeta vai dizer continuem conhecendo prosseguiem em conhecer o Senhor e existem vários passos então você usou a expressão trilha eu acho que toda igreja precisa ter uma trilha em vários níveis e você até apresentou algumas ideias que eu achei fascinantes de vários trilhos importantes para as pessoas específicas da igreja mas se a gente pensar num tipo específico que a gente chama de persona na publicidade num tipo de pessoa específica que você sabe que você tem alcançado na igreja eu acho que eu não sei eu posso estar enganado mas eu acho que o pastor costuma alcançar pessoas parecidas com ele então sou casado tenho filhos tem muitas famílias na igreja sim casadas com filhos e tem mães solteiras e tem viúvas e tem solteiros de todo tipo mas é uma turma se eu pensar assim como é que eu faço para continuar alcançando essas pessoas qual deve ser o meu foco então eu entendo que existe alguns um trilho básico de transformar essa pessoa que hoje é alguém que acabou de ter um encontro às vezes nem com Jesus ainda mas com a igreja que vai levar ele até esse lugar eu gostaria muito de que ele fosse passando um passo de cada vez para chegar a ser uma pessoa de influência para chamar de líder então a gente imaginou lá na igreja assim a gente criou um painel com acho que seis bonequinhos identificando cada uma dessas pessoas cada um de uma cor então eu convido a minha liderança a olhar para todo mundo da igreja e ver esse bonequinho colorido em cima assim na cabeça e você quem é ela hoje ela é alguém que nem é crente ela é alguém que está na nossa vizinhança seja geográfica ou virtual você pode ser na internet não ela é alguém que veio uma vez na igreja ela é extremamente valiosa para a gente a gente vai fazer de tudo para ela ter a melhor experiência da vida dela querer voltar a gente vai fazer de tudo para os filhos que ela trouxe ficarem tão apaixonados pelo ambiente que vai trazer a família toda é uma pessoa ela é hoje aquela pessoa que você pode entregar uma liderança não mas você pode entregar alguma coisa pessoa que veio pela segunda vez também tem aí um valor maior porque a experiência da primeira vez foi tão poderosa que ela voltou a gente chama de membro o frequentador na igreja tem muitos frequentadores que não necessariamente abraçaram a membresia da igreja então a gente quer levar eles nesse caminho o membro a gente classifica como aquela pessoa que realmente está envolvida servindo se conectando contribuindo eu falo também convidando o membro convida tem essa cultura do convite até que se torne um líder então a gente cria várias ferramentas para passar de um bonequinho para o outro de um passo para o próximo passo e todas elas vai exigir que existe alguma intencionalidade na pessoa e a igreja já está oferecendo uma série de ferramentas mas ela tem que querer mas está tudo com base naquela cultura que a gente conversou aqui não existe nada impositivo e mais uma vez eu ainda não encontrei esse lugar de equilíbrio eu estou buscando quando eu olho para Jesus eu vejo nele uma pessoa a maneira como eu vejo primariamente uma pessoa acolhedora que não forçava nada sobre mim absolutamente é o contrário é o contrário só que tem um detalhe interessante para você ter uma ideia ele chega para os discípulos no primeiro momento e fala só vem vem ver não tem nada mas a medida que o tempo passa ele aumenta o nível de compromisso ele sabe fazer isso ele é o nosso mestre ele é o modelo perfeito nesse sentido então ele não chega lá no início do convite e fala o que ele falou no final no final ele fala assim se você não deixar isso aquilo aquilo outro você não é digno de mim é um nível de compromisso absurdamente maior mas você não chega lá do dia para a noite Jesus é a melhor pessoa de todos para ensinar a gente o processo então ele é uma liderança fortíssima bem posicionada mas com uma doçura que todo mundo deveria ter eu lembro muito que ele vai forjando o caráter a posição do próprio chamado porque no momento lá que os discípulos começam a falar Jesus estão desistindo aí ele vira e fala e você vai existir também não o 70 ele vira para os 12 e vocês vão também não sei a gente sabe só o senhor tem a palavra da verdade ele fica mas eu fico a pergunta será que no fundo no fundo por causa do discurso duro foi discurso duro alguém pensava assim eu acho que eu quero não sei mas já que ele perguntou e Pedro vai na frente para onde para quem iremos e é maravilhoso você falou só para poder dar esse passo a passo eu sempre tento fazer algo muito prático para quem está acompanhando talvez aí anotando poxa se a gente nem testemunhou com uma igreja acolhedora que está ensinado deixa eu ver um pouquinho para poder aprender e aí você falou que você apresenta você convida a igreja a olhar para esses bonequinhos como é que você faz isso hoje? todo ano no mínimo uma vez às vezes duas vezes a gente faz um culto só para isso um culto de domingo? um culto de domingo a gente chama culto da visão mas que substitui o culto o culto é para isso não vai ter pregação a pessoa que faz domingo para o culto ela se depara com essa mensagem isso ok às vezes acontece isso é o que eu queria saber de fato você vê você leva para o momento eu chamo de púlpito forte isso eu estava conversando com o Júlio Bertullo bispo Júlio Bertullo não sei se você conhece conhece? só de nome e a gente estava conversando justamente sobre isso sobre esse púlpito forte em relação a você tem célula você tem tudo mas ou seja tem uma cultura vem do púlpito a igreja ela é acolhida ela é nutrida ela começa no púlpito então assim tem muita coisa que a gente acaba gerando o que eu tenho visto conversas com pastores a gente acaba gerando uma palavra ali que quase que é um estudo uma palavra geral uma igreja mas toda essa parte que gera uma cultura de passos depois a gente deixa para um momento que na verdade 10% da igreja está lá olha vai ter o treinamento da visão quem vai 10% da igreja ou seja o treinamento da visão deveria ser o próprio o culto rio é o que eu não posso ignorar é que eu não pego nenhuma liderança de surpresa com uma visão diferente a liderança toda já está absorvida ali então a gente primeiro conversou com os líderes que eles vão ser os melhores disseminadores que vão influenciar os liderados em todos os níveis seja um líder de célula seja um líder de uma classe seja um líder de um ministério qualquer outro que você puder numerar eles precisam primeiro estar no barco então a gente passa a cultura para eles os bonequinhos e qualquer outra coisa que você puder imaginar da visão quando a gente fala qual é a nossa missão essa daqui o que a gente entende como valores que a gente não pode abrir mão tudo focado na centralidade de Jesus sempre não posso escapar disso aqui a gente tem que ser fiel demais a isso isso você está falando domingo é eu estou falando eu comecei falando para vocês que a minha experiência não é fora da nova vida mas eu ouço muitas coisas de pessoas que vêm de outras igrejas e falam cara isso aqui está faltando deixa Jesus ficar no centro não tira ele de lá qualquer outra coisa tem que ser secundária então com base nisso tudo a liderança já está firmada o pessoal já entendeu então eu chego num domingo e falo gente às vezes eu aviso domingo que vem vai ser o culto da visão nem sempre eu aviso às vezes tem visitantes mas que ficam fascinados com a visão é muito legal também porque eu gosto disso aí e às vezes não está em uma outra igreja eu quero fazer parte de alguma coisa assim eu quero fazer parte de algo organizado então a gente apresenta o que a gente acredita eu apresento quem é a nossa liderança e em geral eu trago uma palavra durante muitos anos eu preguei a mesma palavra eu falo sobre o chamado que Jesus tem com Pedro Pedro não fazia ideia do que iria acontecer mas porque ele disse sim naquele momento a história dele permanece até hoje aliás eu vou sugerir eu imagino vou submeter a você que você só se chama Pedro por causa dele esse nome não seria tão famoso se não fosse o apóstolo Pedro nós damos nomes aos nossos filhos de Pedro, João, Tiago por causa dessas pessoas tão especiais que foram fiéis lá atrás pode ser que eu esteja enganado mas é a minha mentalidade mas esse cara decidiu obedecer dizer sim ele vai dizendo sim para Jesus o tempo todo e ele vai entendendo qual é o chamado então eu falo olha o seu sim hoje eu falo para a igreja você não faz ideia do que vai acontecer daqui a alguns anos eu uso o exemplo da Basílica de São Pedro cara é uma construção absurda 200 anos de construção arquitetura uma das mais lindas do planeta é só isso é um monumento Deus não habita dentro de quatro paredes mas é um exemplo do seguinte quem é o homenageado naquela Basílica é um cara chamado Pedro que para começo de história poderia ser um pescador anônimo que ninguém saberia a história dele mas porque ele disse sim a um chamado de Jesus então eu uso essa pequena mensagem e falo vamos lá agora vamos dizer sim e convido a pessoas para engajar em ministérios para participar daquela visão para quem topa então eu faço isso uma vez ou duas vezes por ano mais uma vez nada disso é ideia minha muita gente inspirando a gente muita gente me ajudando a pensar tudo que está dando certo hoje e está dando muita graças a Deus muita coisa certa tem a ver com esforço em conjunto tem muita gente envolvida seja no ministério com os pastores que me ajudam de perto a ser nunca curti título não queria ser pastor não queria ser bispo mas amo e respeito demais os títulos todos mas a única razão para isso acontecer é porque veio gente junto se eu tivesse que centralizar isso não estava acontecendo nada mas o que está acontecendo de bom é porque a gente tem disseminado a cultura isso me deixa radiante feliz da vida só para somar também porque é muito importante essa forma que você faz de levar isso para o domingo não como como formato de treinamento é um formato realmente de pregação expositiva sobre sobre essa ótica de você entender como você enxerga as pessoas quando ela chega e etc isso é importante mas a gente também tem algo interessante sobre isso que é até uma das estratégias que a gente entrega para a igreja porque é estratégia mas deveria ser nem deveria ter esse nome porque na verdade é o que muitos pastores chegam talvez você seja a sua situação aí pastor já vou dar a dica que a gente tem tem uma solução que é o que é só falar rapaz é fenomenal o que vocês estão fazendo poxa você se entrega tecnologia entrega as estratégias poxa tudo tudo está casando no que eu preciso rapaz mas eu não tenho time e aí normalmente eu falo pastor você tem o time rapaz não tem eu falei você tem não tenho pastor porque eu não posso apostar mas assim vamos lá então vamos fazer o seguinte aí a gente fez lá uma estratégia a gente chama de missão que chama de missão uma equipe então pastor olha só você vai fazer o seguinte para provar que você tem você vai fazer essa missão aqui só que a gente fala assim isso é para você falar no domingo então a gente fez o que fez um ali um uma um um esboço um esboço de um sermão para domingo domingo pastor isso não é assunto de terça-feira é domingo onde está a igreja e aí na verdade aqui é um esboço falando a realidade do mundo de hoje onde as pessoas estão Pedro falou aqui um dado mas que é um dado não citou aqui não tirou do nada as pessoas isso é um dado que passa nove horas online no brasil no brasil então seja dia então ou seja você vai explicando o quanto que mudou porque no centro está o que as pessoas como é que a gente leva então o amor de deus e a manifestação do espirito santo a pessoas mas onde estão essas pessoas essa é a questão como é que está o comportamento dela e etc então você começa a falar e começa a mostrar o que a igreja está fazendo em termos de projeto que é mais ou menos isso olhar para as pessoas para aqueles bonequinhos não sei o que a gente também coloca isso dentro de um esboço de um sermão de domingo eu estava olhando aqui para trás em algum momento é porque tinha aqui um dos quadros que mostrava o resultado de uma das igrejas que a gente destacou que ele fez no domingo aí na segunda-feira descobriu o meu whatsapp eu acho que estava dentro de um dos grupos lá de oração e aí ele falou rapaz estou com um problema eu falei o que foi é para você ter que era na plataforma rapaz fiz lá fui fazer o negócio da missão lá equipe só que eu estou com 100 pessoas agora o que eu faço porque não tinha ninguém tinha zero não tem equipe agora a gente começa então eu quero conversar com esse pessoal porque achei incrível sem pessoas só que tem um diferencial porque assim é onde eu tenho conversado muito da diferença de você ter voluntários no chamado do homem assim não me coloquem de forma pejorativa o chamado do homem é o que? poxa cara ajuda a gente aqui você está aí encaixa vem aqui outra coisa é quando você leva essa pessoa mesmo você ter o chamado até o chamado de Deus olha você foi chamado para isso você é o cara que vai estar no estacionamento mas eu te chamo para isso tem uma diferença e quando você leva isso numa pregação e a pessoa que vem na frente ela não foi o chamado do pastor foi um olha eu me identifico com isso e eu acho que eu nasci para isso eu não sabia normalmente a pessoa vem chorando você vê a rança é cumprir propósito então leva dentro eu já recebi a ligação de uma pessoa só que a gente engessa tanto a igreja e a maneira de operar de ser igreja que a pessoa acha que ela só pode servir se ela for pastor isso muita gente pensa assim e aí a pessoa trava como tem gente frustrada porque não sabe que pode usar os seus doze talentos de outras maneiras que não é necessariamente pegando o microfone como pastor mas assim só destacando porque eu achei o resultado é incrível eu até vou falar que uma vez eu recebi também uma depois que fizeram aí tem alguns pastores que acaba a gente colocou para que seja um esboço ali da igreja é uma pregação da igreja normal só que alguns acabam falando porque é em church é isso não sei o que coloca em church no meio o pessoal liga para cá querendo trabalhar de graça eu estou tão conectado com isso como é que eu trabalho de graça para você não gente é para você estar na igreja local lá o chamado é para a igreja local mas só para você ver que alguns assuntos são tão importantes e geram uma cultura para você ver o pastor que fala que não tem um time tinha um time ou seja não ter um time impacta em toda a estrutura operacional da igreja no crescimento no discipulado tudo que a gente apresenta até como projeto também da gente tem a ver com isso com auxiliar a igreja a atrair cuidar e capacitar a nossa missão ajudar a igreja a atrair cuidar e capacitar se você não tem um time disso olha que você está impactando o evangelismo o cuidado e a capacitação e você tem agora você estava talvez falando no lugar errado eu brinco com alguns pastores falando antes você dava o recado assim era um culto de terça-feira que você esquecia e quando você de dar alguém lembra pastor o negócio o negócio lá da gente o pessoal está montando um esquema novo de orkut esse negócio novo se interessar fala ali com o juninho falei não pastor a coisa está mais séria agora é uma pregação de domingo mesmo então assim achei bem interessante você expor dessa forma porque traz o caso gera o púlpito forte onde a igreja está sendo nutrida com a palavra mas está sendo nutrida com o operacional da missão e tudo começa com uma visão clara que eu acho que esse é um ponto que eu vejo que as igrejas tem muita dificuldade e quando fazem fazem no automático ah eu aprendi alguém me disse que eu tenho que ter uma visão e aí a pessoa vai e inventa alguma coisa tira alguma coisa que não é DNA que não é de fato não foi Deus ali uma das vezes dando pra ela e aí ela fala uma vez sobre isso e aquilo morre porque não era DNA e aí se não era DNA as pessoas esquecem uma busca importante que você tem que fazer você tem que explorar isso dentro de você porque que eu sou igreja porque que essa igreja existe qual é a razão da gente estar aqui e ser honesto com a resposta eu estou aqui porque eu gosto do meu grupinho porque a gente fala a mesma linguagem a gente quer ficar assim a gente gosta de cantar essas músicas e até entender justamente quem Jesus é de fato e quem nós somos por causa disso às vezes é uma jornada que não é tão rápida mas você colocou um negócio que me lembrou eu passei muitos anos acreditando na necessidade da visão acreditando na necessidade até de uma declaração de propósito mas sem fazer porque a força do que eu já tinha me acostumado a tradição mais uma vez é esmagadora mas o que eu acho legal é que você pelo menos sabia mas não chegou a fazer e quando fez pegou a gente ainda fez diferente aqui na Inchurch porque a gente fez pelo o By the Book e à medida que a gente vem servindo aqui na Inchurch Deus foi despertando isso na gente e isso foi mudando até o momento que a gente chegou e foi bem assim o papo a gente precisa ser honesto né cara a gente não acreditava tanto não, não, mas a gente precisa ser honesto com a gente que a gente precisa ser honesto do que a gente está fazendo e aí foi um momento em que a gente chegou e falou cara, qual é a nossa visão? cara, a nossa visão é sobre vidas sempre foi sobre isso a gente está aqui desde o início sobre isso então qual é a visão da Inchurch hoje? alcançar 100 milhões de pessoas para Jesus como que a gente vai fazer isso? junto com a igreja como? ajudando a igreja atrair, cuidar e capacitar e é engraçado como vira uma chave nisso porque hoje se antes a gente perguntasse para as pessoas qual é a visão da Inchurch ninguém sabia nem a gente a gente tinha que colar tinha que colar o que a gente escreveu mesmo? tinha isso no coração mas se perguntasse qual era a missão mesma coisa depois que a gente passou por esse processo que você falou foi muito legal porque hoje você pergunta para qualquer um qual é a visão da Inchurch? qual é a missão da Inchurch? e não é a pena que você decorou isso é natural porque a gente vive isso hoje era aquilo que era o DNA então esse é um desafio que eu acho que cada pastor é o que você falou tem que fazer tem uma questão porque isso constrói a cultura a cultura é construída acho que o maior desafio para o pastor é ter paciência porque constrói e para Deus é passo a passo é um dia de cada vez é um processo existe tudo eu costumo dizer na igreja no reino de Deus tudo é plantar esperar faço grande esperar e colher esse tempo de espera na verdade é onde parece que Deus mais curte eu estava ouvindo um pastor falando isso para Deus dar só resultado para a gente não tem nada mais fácil mas é no processo que as coisas acontecem é onde ele trata a gente é onde muita coisa acontece o processo tem relacionamento exatamente eu lembro de um pastor também que eu amo muito falando o seguinte para Deus dar um filho para Abraão bastava nove meses mas para Deus transformar Abraão em um pai foram vinte e cinco anos então o processo para fazer do homem transformações necessárias para que ele ocupe bem aquele espaço demora e a maior crise que eu acho que os pastores tem é essa eu graças a Deus não sei explicar porquê talvez seja da personalidade lá atrás não tinha muita preocupação de ter pressa com nada então não acelerei nenhum processo não tentei reinventar as coisas e hoje eu estou colhendo muita coisa legal por causa disso porque o processo não é que ele terminou ainda tem muita coisa mas muita coisa já está acontecendo hoje porque a gente foi dando esse espaço de cada vez eu gosto de dizer uma coisa é um pouco vergonhoso mas acho que é legal abrir o coração para pastores que estão ouvindo as primeiras reuniões que eu fazia com líderes quando eu assumi a igreja pela primeira vez eu não era pastor de igreja eu era pastor de jovens na igreja anterior quando eu assumi eu fiquei muito assustado era só briga cada um tinha vindo de uma realidade diferente e queria que a igreja deles fosse replicada ali o que a gente nunca nem negociou tudo bem mas era muita discussão era muita briga eu falei gente eu nunca vi isso antes eles já tinham visto isso antes na experiência deles reunião ministerial era para ter briga eu falei eu não sei o que fazer eu acho que a gente nunca vai resolver isso eu acho que a gente vai viver nesse negócio e eu falava com ele gente vocês não fazem ideia de como vocês estão jogando contra o reino vocês tem que se dar bem se você não se der bem a primeira coisa que Jesus fala para os doze ali vocês tem que se amar uns aos outros como eu amei vocês ele não está falando nem para você amar todo mundo ama a âncara que vocês se amem então aquilo era muito sério claro que a gente não tem 100% de resolução nisso mas quando eu faço hoje reunião com liderança a amizade o amor o carinho o respeito que as pessoas têm pelos outros é maravilhoso mas eu não poderia achar que isso ia acontecer no primeiro ano no segundo no terceiro tem todo um longo processo de trazer e reafirmar essas verdades de que quem nós somos no reino de Deus qual é o propósito qual é o projeto de Deus para o pessoal ir ah entendi então não é absorver não é decorar a visão a missão é isso aqui não é quando você começa a praticar e fala ah estou cumprindo a missão estou cumprindo está acontecendo ou seja vira uma coisa que não é mais só uma ideia mas é algo vivo e ele te leva primeiro acho que a ser fiel aos valores então se você tem uma visão clara você naturalmente tem valores que apoiam a sua visão e eu acho que esse processo é o momento de você de confiar em Deus eu estava estudando essa semana o Salmo 37.5 e a gente tem um estudo lá que a gente faz vai aprofundando e pega aquele versículo e disseca então entrega o teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará e é um processo é o desafio beleza entreguei para Deus então a segunda etapa do processo é o que? é confia nele e o confiar enquanto eu entrega uma coisa momentânea o confiar ele é algo contínuo então eu preciso porque senão eu pego de volta exatamente é muito interessante então quando você tem uma visão clara você tem valores claros você constrói a cultura à medida que você é fiel aos seus valores e tem uma frase que eu gosto muito que a gente usa aqui na Antichurch que é a cultura é construída por aquilo que você tolera se eu tolero algo fora dos meus valores ou dos valores que foram instituídos eu estou construindo uma cultura que tolera aquilo as pessoas vão se habituar coisas simples eu criei uma cultura em que atrasar não tem problema se você tolera isso vai ser a cultura na sua igreja atrasar para a reunião de liderança e por aí vai eu usei um exemplo bobo aqui é o que eu uso também porque existem grupos grandes às vezes igrejas ou pessoas que tem na sua cultura essas coisas é cultura é cultural e quando você vê você é estranho mas é a cultura deles como vários outros que você pode imaginar essa frase é maravilhosa eu já tinha ouvido falar também tudo que você cultura é baseado em coisas que você cria e protege e também nas que você tolera e eu acho essa parte do tolera de você permitir certas coisas a mais que mais abre os olhos da gente porque a gente realmente se acostuma com certas coisas que não são boas nem na liderança nem na igreja mas como você está tolerando semana após semana mês após mês ano após ano você não consegue facilmente tirar isso da igreja por isso que eu repito o pastor tem que ter paciência primeiro não é só paciência paciência é no processo precisa tomar uma decisão de fazer algumas coisas de agir com ideias novas que são saudáveis para a igreja e manter é aí que entra a paciência eu vou conectar isso com está partindo já para a reta final mas eu queria muito finalizar esse trilho que eu falei então você foi lá para a questão de acolhimento a gente falou um pouquinho dessa questão de ensino de cultura etc e falando justamente sobre viver a visão e na verdade cumprir com a missão tanto da igreja a gente ontem também teve lá o evento de cultura e a gente mostrou então como a gente está executando tudo isso como a gente ajuda então auxiliar a igreja no atrair cuidar e capacitar então a gente falou das jornadas das pessoas então ou seja coloquei ali primeiro eu expliquei olha a gente criou aqui algumas jornadas só antes de você entrar nisso desculpa é porque só para te dar um pano uma base para o que você vai falar mas é muito legal eu queria só chamar a atenção de quem está ouvindo a gente aqui agora porque se você prestar atenção em tudo que a gente conversou em tudo que o bispo André trouxe aqui a gente vai entender que a igreja ela naturalmente é feita de processos isso aí o tempo inteiro só que a gente executa os processos sem perceber a gente não dá nome a gente não é intencional mas se a gente pensar desde o a pessoa aceitou Jesus levantou a mão o que eu faço eu tenho que ligar para ela para acompanhar ela gente isso é um processo é um processo curto mas é um processo então pensar processos e o que o Silvio está falando aqui agora do que a gente fez ontem que é baseado nesse módulo que a gente criou que é o módulo de jornada cara como é que eu passo a entender melhor os meus processos e a mapear eles e a propor eles de maneira que a gente consiga cuidar melhor das pessoas enfim e assim você ganha tempo velocidade e eficácia exatamente é justamente o que você estava falando da questão do acolhimento então como como você acolhe como é que você consegue estar com a pessoa como a gente fala muito aqui igreja que acontece entre o culto e o outro então na semana como é que a gente continua acolhendo como é que a gente tem essa jornada com a pessoa esse caminhar com a pessoa ou esse trilha com a pessoa só que a questão é essa foi o comentário que você fez é poxa quem é essa pessoa como a gente está caminhando com ela eu tenho ali alguns bonequinhos só que são os bonequinhos de modo geral isso aí o que a gente começou a pensar e entregar isso para você também igreja fica ligado nos treinamentos e tudo a gente está entregando isso também para você a gente começa a pensar justamente o que na pessoa que na verdade é a persona como a gente gosta de falar o que é a persona para você entender vamos lá quando chega um homem por exemplo na igreja ou no presencial ou até no online chegou um homem no aplicativo da igreja por exemplo no seu aí que você fez com a gente ou no presencial você vai olhar para o homem e vai deduzir olha que legal chegou um homem rede de homens e aí você tem ali toda uma não sei se tem uma trilha já ou se você tem alguns programas ou alguns eventos e tal para homens só que a questão que a gente quer falar que é persona é o seguinte é você olhar para esse homem e falar opa ele é um homem um marido um filho alguém que talvez está passando por uma depressão e aí você vai construindo então a persona dele é diferente de um outro homem pode ser mais específico e o que Jesus fez foi isso também você vê que o papo dele com o rico imagina o rico é tudo um só não tem o jovem rico e tem José de Alimaté que eram personas completamente diferentes apesar de ser homem rico enfim então o que a gente começou a fazer ontem vou só ilustrar aqui para poder falar um pouquinho sobre essa questão do cuidado também como é que você tem feito lá então a gente eu apresentei algumas jornadas a gente fez o processo para auxiliar também então já procure esteja nos treinamentos que a gente fez o processo da igreja visitante chegou ele vai para onde? olha o balcão depois vai para o que que faz o balcão o que você pode fazer montou isso para você também e a gente fez as jornadas o que são as jornadas? então vou dar um exemplo prático para o pessoal entender a gente construiu uma que é pessoas por exemplo que passaram por abuso sexual então ou seja chegou em uma igreja ela tem essa dor e como a igreja ela pode auxiliar então a gente começou a fazer a gente tem um módulo de jornada então só para exemplificar começa lá com testemunhas de pessoas que passaram por isso depois um conteúdo falando onde Deus estava quando eu fui abusada depois um filme que a gente pegou na Amazon Prime e colocou lá dentro que fala sobre tudo isso e a gente fez um plano de leitura baseado no filme então é uma conversa com uma pessoa até conectar algo que a gente também está resolvendo através de um parceiro até de um podcast que é um grupo também de psicólogos que podem também de forma voluntária auxiliar pessoas que passaram por vários problemas emocionais mas você tem uma jornada então para abraçar essa pessoa e que serve também para o presencial então a pessoa chegou lá falou com o Pedro poxa numa conversa ali até talvez de numa célula num discipulado num one-on-one na vida na vida né vocês que usam essa expressão vida na vida é o nome do nosso podcast é vida na vida ali você a pessoa abriu isso para você caramba a pessoa passou por abusos e que só quero como é que eu vou ajudar essa pessoa eu não tenho nem equilíbrio emocional para isso pronto você tem na ferramenta já uma trilha olha poxa eu vou estar junto conteúdo mesmo eu vou estar junto como é que eu lido com isso eu vou estar junto com você mas vamos fazer essa trilha eu faço junto com você que começa então ou a pessoa está se sentindo abraçada e faz sozinha começa a se encontrar então a gente fez lá de exemplo a pessoa que foi abusada ou foi a outra depressão 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 e eu esqueci a outra foi mais solteira ou não não então é isso é onde eu quero chegar porque quando a gente abriu para o exercício é onde a gente está falando ali da cultura então era o nosso evento de cultura e aí eu abri fiz isso falei gente agora vocês pensando nas pessoas vamos lá vamos fazer então jornadas para poder abraçar essas pessoas para que a gente possa oferecer para a igreja para auxiliar então um abraço em pessoas rapaz da seu cada coisa impressionante foi isso uma jornada para mãe solteira eu falei cara uma mãe solteira aí na hora de apresentar o Rodrigo lá falou gente quem conhece aqui uma mãe solteira ou na sua família ou conhecida todo mundo tá agora baixa agora todo mundo aqui representa uma igreja trabalha tá da entente aqui mas eu digo uma igreja na sua igreja ou uma igreja que você conhece tem alguma igreja que tem um cuidado um programa uma trilha uma jornada como essa pra acompanhar uma mãe solteira levanta a mão zero né então aonde eu quero chegar então a gente vê então esse acolhimento a gente vê algo muito baseado na sua igreja em relação a ensino mas como você faz pra acompanhar porque a gente sugere isso pra igreja você tem usado como é que funciona um pouco lá na sua igreja em relação a isso primeiro eu preciso gastar alguns segundos pra agradecer a Deus por essa inspiração que vocês tiveram porque é simplesmente espetacular né o trabalho que vocês fazem é louvável demais porque ajudar a igreja deve ser a coisa mais nobre que existe pra se fazer vocês conseguiram juntar paixão com chamados de uma maneira muito legal então graças a Deus parabéns por essas iniciativas eu tenho certeza que isso aí vai avançar né pra lugares que a gente nem imaginou e pessoas que ninguém tava conseguindo alcançar a gente vai começar a conseguir graças a isso então primeiro a maneira número um como eu quero fazer isso é usando a ferramenta de vocês porque a ideia é genial e só o que você falou sobre a questão do abuso sexual meu Deus parece que não esqueceram nada tá tudo lá e com certeza quem já sou viúva é um filho da viúva também é um cilhado com a viúva criança com necessidades especiais eu conheço pouquíssimas igrejas que realmente fazem alguma coisa só aquelas mega igrejas com 500 ministérios às vezes vai ter isso mas isso é legal demais porque você tá oferecendo pra qualquer igreja que quiser que tiver alguém e sempre tem tem pra tudo quanto é lado pessoas que sofreram abuso pessoas né que são viúvas mães solteiras e vários outros segmentos que a gente às vezes esquece eu tenho a tendência de pregar papai de família minha experiência é essa eu já fui também criticado e com toda a justiça eu tenho que aceitar a crítica que às vezes eu fazia encontros onde eu gosto muito de usar exemplos de casamento falava muito sobre casamento e a divorciada ficava não funciona pra mim isso é diferente né e eu pensei eu preciso poder alcançar fizeram uma trilha pra pessoa e solo pensando na solitude falando como lidar com isso até tirando um pouco essa pressão eu achei sensacional eu fiquei impressionado não, mas é maravilhoso você falou agora eu não lembrei desculpa pode continuar não, não assim hoje o que a gente faz é o que já está dentro da estrutura da igreja então eu acredito que os nossos pequenos grupos células alguns vão chamar a gente chama de convívio é é uma dos maiores remédios em geral pra essas situações não é pra mim tão eficaz quanto o que você está oferecendo mas é extremamente poderoso porque o que acontece numa reunião de grupo pequeno e a gente defende isso demais a gente está crescendo estamos aprendendo muito conseguimos também eliminar um monte de erros que a gente não precisou cometer porque outros foram antes e cometeram pra gente a gente aprendeu com eles mas a gente vai ajustando isso o que é uma reunião normal de um pequeno grupo de um Marcelo na minha experiência é todo mundo falando alguma coisa alguns ficam calados e a gente toca numa ferida às vezes importante conversa olha o que Deus fala a respeito daquilo traz uma aplicação bíblica acabou a reunião não é incomum que no final uma pessoa chegue pra liderança ou chegue pra um amigo que ele confia e fala eu não quis falar na hora lá mas eu estou com uma situação que eu preciso de ajuda então naquela circunstância o discipulado começa a acontecer ali mesmo que informalmente onde eu tenho alguém que pode ajudar outro que está vivendo uma situação seja de mãe solteira seja de abuso seja de qualquer coisa mais uma vez ficou muito vago porque não está específico mas alguma cura já está acontecendo nas nossas classes hoje a gente oferece também uma quantidade imensa de opções para pessoas olharem para essas questões emocionais e descobrirem saúde também e a gente tem ABD voltado para a saúde emocional então toca nessas questões também a gente às vezes tem classes específicas sazonais que vão tratar só sobre questões bem específicas também especialmente essa que é muito forte a questão do abuso a gente de vez em quando dedica um mês para falar um pouquinho disso às vezes não é em todos os cultos mas fala também a gente leva em consideração o Setembro Amarelo que fala sobre o suicídio a gente sempre vai tratar a gente lembra a questão há pouco tempo atrás a gente gastou um culto falando sobre autismo foi muito poderoso muito tremendo a gente tem se tornado uma igreja que tem atraído bastante eu não sei mas acho que tem para entre 15 e 20 crianças autistas hoje na igreja sendo bem acolhidos isso é um presente de Deus é toda glória a ele mas ele mandou certas pessoas para lá que são assim simplesmente maravilhosas para fazerem essa mediação então os pais estão muito felizes eu ouço quase toda semana um testemunho que me abençoa me traz lágrimas porque quando é filho a gente sabe que isso é muito poderoso então algumas coisas a gente está fazendo mas eu ouço o que você está falando Cisne e me apaixona porque é bem mais focado é laser direto naquilo ali adorei só os pontos que você colocou primeiro ouve testemunhos ou seja a gente dá esperança para aquela pessoa porque alguém já viveu ele está bem para mim igreja primariamente é isso alguém já passou pelo que você está passando e você está junto com ela você organiza em assuntos exatamente depois você mencionar também essa crise emocional no sentido caramba e Deus no meio que eu estava vivendo será que eu fui abandonado será que ele não olhou para mim será que ele não me amou porque que coisas boas coisas ruins acontecem com gente boa ninguém sabe responder essa pergunta mas o próprio filho de Deus é um exemplo disso e depois o filme que eu estou doido para ver achei interessante muito legal amor de redenção de redenção é na Prime e depois que você mencionou foi um acompanhamento mais perto é o plano de leitura baseado no livro plano de leitura o legal disso também é que até uma explicação para você entender duas que eu quero falar do que você falou uma é que você vê que essa trilha é algo bem orgânico você não botou uma pessoa num curso o curso a gente tem até o dado pessoas que começam um curso online 80% desistem ou seja essa jornada é uma coisa muito orgânica você leva ela para um plano de leitura depois você vai para um outro formato que é de filme daqui a pouco é um testemunho que ela vê você vê que é uma coisa que ela faz até na internet ela vai oscilando entre recorte de podcasts a um podcast inteiro aí depois ela vai para um artigo e você vai desenhando dessa forma e outra coisa e alguém vai incentivando ela no caminho sim e até a própria tecnologia a ideia é que ela vai auxiliando lembrar olha você parou é o que a gente está lançando mas o que você falou é importante porque você vê que as igrejas tem iniciativas em relação a isso só que você vê a questão é que às vezes fica guardado na gaveta no sentido do que você falou que você fez uma EBD destinado até falar do assunto só que foi uma EBD num domingo dia 13 de fevereiro para um monte de gente para aquela pessoa agora imagina que aquilo que você falou lá foi gravado e ele pode estar o recorte aquele pedaço ali que eu falei sobre esse assunto pode ser inclusive uma etapa da trilha sobre o assunto olha que legal olha o que você está fazendo você está organizando porque a igreja ela produz conteúdo a questão é que ela não organiza o conteúdo em trilhas de pessoas se a gente organizar pega aí dois anos para trás de pregação treinamento não sei o que e organizar isso em jornadas a gente já abraçou meio mundo de pessoas de dores de pessoas que estão sem resposta lembrei da que eu presentei foi pornografia pornografia que é o que é um mal que é absurdo destrói tudo né então destrói a família porque a gente teve lá um case lá de uma estratégia que a gente coloca na parte do atrair que alcançou não sei se você sabe dessa né que tem uma estratégia que a gente fala lá sobre tráfego etc alcançar pessoas na internet que um rapaz fez o Arão e ele alcançou 133 mil decisões para Jesus em um ano que fantástico e aí o que acontece aí teve aqui com a gente e tal e aí ele falou que a maioria foram mulheres que o problema dela era o que era o marido envolvido com pornografia essa eu não tinha pensado a busca que ela fazia pedindo ajuda porque o marido é muito interessante esse nicho é espetacular porque é assim esmagador a quantidade ainda mais porque você está impactando o casamento está na ponta dos dedos nada ficou mais fácil quando a gente era novinho e era atraído por esse tipo de coisa era muito difícil mas hoje é a facilidade de criança adolescente jovens adultos estarem envolvidos é extremamente assim está totalmente aberto e a família está sofrendo e às vezes não sabe para quem recorrer aí ele foi lá e apertou o botão certinho e é um balde de saúde porque eu mostrei ontem causa demência compulsão ansiedade depressão destrói o casamento destrói a vida destrói a reputação respeito da pessoa o legal da trilha é só para o pessoal entender quanto que é legal o pessoal tanto vai sentir ajudado quanto a própria forma orgânica que eu coloquei o filme que eu falei mas nesse a gente colocou o testemunho do 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 daquele do do é cara bota aí depois no você vai ver coisa que já está gente é só pegar o para quem não sabe é o pai do todo mundo odeia o Chris tem uma experiência muito legal coloca depois aí no no YouTube equipe depois coloca aí no pessoal ver o testemunho o cara foi no fundo do mesmo porque muda completamente a pessoa é impressionante muda a maneira de enxergar a vida de maneira de enxergar a mulher de enxergar Deus muda tudo é impressionante a força é uma droga pesadíssima e que atinge a igreja atinge os homens eu acho que a gente ainda está engatinhando em relação a isso mas já é um passo muito grande a igreja tinha que entrar com força em relação a isso bom eu só ia complementar aqui dentro disso uma coisa que a gente vê também que eu acho que é muito bacana é que toda jornada é um funil e para quem não entende o conceito de funil quer dizer por que 100 pessoas aceitam Jesus e 30 se batizam por que não são as 100 que aceitaram Jesus se batizaram aonde a gente perde as pessoas onde as pessoas estão desengajando onde elas estão desinteressando onde elas não estão dando continuidade esse é um dado que a gente não está acostumado a acompanhar a gente não está acostumado a olhar para isso e é engraçado porque eu sempre falo isso vou falar mais uma vez e vou continuar falando ninguém tropeça em pedra grande em pedra grande a gente desvia a gente erra a gente falha a gente tropeça nas pedras pequenas então é nos detalhes é numa passagem é numa inscrição para a pessoa participar de uma atividade da igreja dentro desse processo que a gente constrói que as vezes a gente coloca um dificultador e não percebeu você pode fazer inscrição lá na secretaria durante a semana só que durante a semana a pessoa trabalha e você não percebeu isso e aí o cara não se inscreve não evolui daqui a pouco ele desengaja e você não sabe por que poxa por que eu tinha mais gente e de repente elas se perderam eu já canso de dar esse exemplo como líder de jovens durante muito tempo quantas vezes eu esbarrei em shoppings em lugares públicos com pessoas que cara ele é lá na igreja onde é que ele está e eu não fazia a menor ideia de que momento a pessoa desengajou se perdeu deixou de estar junto e esse cuidado ele é muito importante acho que quando ele fala do pastor que deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma é porque ele sabia que tinha um 100 um pastor amigo nosso que se perdeu porque ele sabia que tinha um 100 então eu acho que esse cuidado e de alguma forma conseguir acompanhar isso olhar isso a gente usa tecnologia para tanta coisa por que a gente não pode usar para cuidar melhor das pessoas maravilhoso bom gente eu sei que tem muita gente que está aí falando nossa quanta informação como foi o inspirador conhecer uma igreja acho que até vou propor aqui o pessoal da mídia que está aqui depois da gente eu contei toda essa história vai ser legal a gente gravar para mostrar mostrar a igreja como funciona fazer algo lá talvez você falou que vai querer colocar para rodar essa questão das jornadas etc talvez até o desenho de como a gente vai fazer isso acho que seria algo para a gente devolver para você na prática e para você também falar cara eu preciso disso gente eu estou usando talvez a ferramenta aqui de vocês para uma parte só eu nem sabia dessa questão da jornada etc eu quero falar para vocês que a gente está fazendo treinamento a gente montou um centro de treinamento em church aqui no Rio de Janeiro só que a gente vai rodar em alguma cidade fica de olho em relação a isso para quem que é esse treinamento primeiro você pastor você precisa estar à frente do projeto até porque você leva a visão e você vai trazer os líderes de ministério e a sua equipe até porque você tem equipe sim se você traga quem você tem se não tiver venha você com os líderes de ministério então é um treinamento em que a gente vai falar sobre o uso da plataforma em termos assim olha eu preciso que meu time seja treinado muitos pastores não nos aborda e fala poxa tá lá com a ferramenta etc só que eu acho que o motivo precisa de treinamento pronto esse é o treinamento certo treinamento de church a gente chama de bootcamp que tem alguns cursos alguns treinamentos mas isso é o que a gente chama de bootcamp o que é bootcamp é algo na prática a gente vai falar sobre então a plataforma o uso da plataforma as estratégias por trás da plataforma as estratégias por ministério então assim quando você mandar aqui a líder do kids ela vai entender como usar as jornadas pro pai por exemplo tem uma jornada lá que é pro pai é um plano de leitura por exemplo que é pro pai é discipular o filho todo dia né então ou seja vocês fizeram isso nós usamos eu achei sensacional muito legal e a ideia é o que é sincronizar a operação dos ministérios um tá todos olhando pra pessoa quando entrou lá o homem que está olhando olha entrou o pai o ministério dos homens olha entrou o homem o de casais entrou o marido e como é que a gente tem trilhas formadas pra isso tudo isso a gente vai falar desse bootcamp e vai praticar no bootcamp o pessoal já vai sair daqui não com teoria vai praticar mesmo vai sair aqui com alguns resultados pra depois continuar na sua igreja é muito importante né eu tô falando aqui pros clientes em church você mandar então sua equipe tá você pode entrar onde coloca aí depois é ctinchurch.com.br tá bom bom é a dica que eu queria dar eu só ia deixar aqui também pra você que ainda não é cliente mas que de alguma forma se conectou com o que a gente tá falando aqui e decidiu dar tempo de você participar a gente tem relação sem vagas não é isso pro evento então assim o pessoal já tá se inscrevendo vai esgotar logo mas se você tomou a decisão entre em contato com o nosso time dá tempo de você começar e já começar com esse big treinamento então você já começa um passo a frente ali junto com a gente não é só um investimento que apareceu de repente isso pode mudar a história da sua igreja completamente é um passo muito importante qualquer investimento que você faça em relação ao crescimento da igreja e saúde da igreja é maravilhoso o que tá sendo oferecido aqui eu acho que é grande demais eu vou tentar me colocar no lugar de quem tá ouvindo como pastor e na minha experiência eu penso meu Deus eu não tenho mais tempo pra dedicar às vezes você não tem mesmo mas deve ter alguém que você pode enviar pra trazer isso pra igreja o ideal foi o que você já colocou aquele que carrega a visão o pastor da igreja tá envolvido nisso pode ser transformador isso faz diferença a gente teve um a gente fez com o pessoal da até aqui na frente da IPAM da igreja do Fernando Abruin do pastor Emerson Pinheiro e foi incrível porque tava todo o time ali ministério o time tudo e eles na frente os dois assim como casal isso faz total diferença muito importante também faz toda a diferença não podendo como você falou manda aí quem vão olhar e vão falar parece que a coisa é séria a igreja então gente pastor bispo agora como conhece como continua sendo pastor continua sendo André não tem problema pode chamar é bom pra finalizar uma mensagem a gente tá falando pra pastores a gente falou muito da sua igreja eu sei que é uma percepção que talvez você esteja vivendo mas quem percebe é quem acaba entrando na sua igreja talvez você nem tenha uma uma exposição dessa forma olha na igreja a gente lá tem essa metodologia você só vive isso que é fantástico mas a gente tem esse olhar e bom como a gente mostrou isso pra quem tá acompanhando a gente queria que você dê uma mensagem pra pastores qual o próximo passo o que você indica pra poder talvez conseguir essa cultura que gera um acolhimento que gera um ensino e que usa ferramentas usa tecnologia faz de tudo para com todos bom a primeira coisa que me vem à mente é que nós embora falamos de igrejas nós somos uma só nós precisamos pensar a priori na igreja com I maiúsculo que é aquilo que Jesus começou e continua sendo o que ele falou que vai edificar vou edificar minha igreja então se a gente conseguir quebrar um pouco esses muros criar as pontes pra gente ter fazer o que tá acontecendo aqui hoje o que a gente tá fazendo aqui hoje é tentando alcançar toda e qualquer comunidade qualquer igreja a partir das nossas igrejas aqui então a primeira coisa que eu sugiro é que você não fique sozinho de jeito nenhum mas que você busque qualquer tipo de associação apoio o Inchart é uma excelente ferramenta nesse aspecto mas pessoas amigos pastores que ajudem você que inspirem você pra você não ficar fechado numa bolha de pensamento então eu acho que isso que é fundamental existe muita gente oferecendo hoje ajuda eu me disponho eu faço isso frequentemente eu acredito que um dos chamados da nossa igreja é auxiliar a igreja servir igrejas se a gente puder fazer isso a gente vai ficar super feliz mas tem um monte de opções às vezes alguma perto de você e vem no meu coração falar uma coisa assim que quando pensa na igreja mais global o que o mundo às vezes ouve falar sobre a igreja e traz uma ideia distorcida esse fenômeno acontece porque a comunicação aponta nessa direção e nós pastores às vezes nos sentimos até um pouco impotentes frustrados porque a nossa imagem está sendo jogada pra qualquer lugar por causa de maus exemplos existem realmente escândalos que acontecem e quando isso toca em você não sei se eu estou falando com alguém que em algum momento sofre disso eu queria dizer pra você que tem um monte muito grande de pastores uma turma imensa que está fazendo um trabalho fantástico excelente que são sinceros que amam a Deus que amam a Jesus do qual você faz parte nós fazemos parte desse time maravilhoso de um monte de gente boa está fazendo trabalhos fantásticos por quem você pode ser inspirado a frase que eu ouvi que mexeu comigo nesse sentido é que avião que pousa em segurança não faz notícia se todo dia a gente ouvisse todos os voos que chegaram segurança não ia nem fazer sentido mas quando um desastre acontece todo mundo fica sabendo então o que está acontecendo aqui tem mais uma vez muita coisa boa acontecendo se você em algum momento ficou um pouco desanimado ou desiludido em relação a qualquer coisa do ministério Deus quer te trazer de volta para esse pensamento você foi chamado você tem um propósito Deus tem te dado uma visão você tem que buscar aprimorar isso no sentido de que como eu posso fazer o que Deus me deu acontecer e tem um monte de gente para ajudar você servir você é o foco da igreja nós servimos uns aos outros não desanima pelo contrário seja reanimado hoje vou usar o versículo fortalecido no Senhor e na força do seu poder que assim seja na sua vida amém bispo te agradecer foi muito bom pena que esse tempo aí eu fico olhando ali meu Deus tem que cerrar tem que ficar em slow ali mas obrigado foi muito bom foi um prazer imenso para mim pode ter certeza eu amo muito vocês amo muito o Church e me sinto muito honrado de ter conhecido vocês lá atrás eu preciso dizer o que eu acho que é o grande sucesso dessa plataforma é o coração de vocês tem muitas ideias que Deus deu com certeza e algumas ideias que as pessoas trazem também como inspiração mas o coração no lugar certo é que faz a diferença eu tenho certeza que vocês têm paixão por vidas transformadas por isso a visão veio com as suas palavrinhas e também de ver igrejas saudáveis fazendo uma diferença eu adorei vamos chegar a 100 milhões em nome de Jesus bom pra você aí então viu que o papo é bom você precisa como o bispo falou aqui a gente auxilia um ao outro você também pode auxiliar uma igreja compartilhando esse episódio com pastores líderes que você conhece tá bom não deixa de se inscrever e até o próximo episódio Deus abençoe a tua vida até a próxima tchau 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 tchau